Ei, Erika, bom dia, tudo bem? Uma criança de 3 anos e meio que não fala direito é algo que realmente necessita de terapia fonoaudiológica e nessa idade, no mínimo duas vezes na semana porque ele já passou pela primeira poda neuronal. Se a fono solicitou uma questão com o neuropediatra é porque ela suspeita que essas questões de linguagem também estejam relacionadas a algum transtorno que essa criança possa ter, tá? Então, assim, quando você fala de foco eu não sei exatamente como a fono pontuou mas pode ser uma criança com comportamentos sugestivos de TDAH ou, às vezes, uma criança que desvia muito o olhar mas tem comportamentos, por exemplo, dentro do autismo, dentro do T. Independente disso, se ela sugeriu a busca de uma avaliação com o neuropediatra é porque ela suspeita que não é somente a terapia fonoaudiológica que vai ser necessária para ajudar a criança, tá? Eu te aconselho que você faça essa avaliação imediatamente continue com a terapia fonoaudiológica e ouça o que o neuropediatra também vai sugerir para agregar essa intervenção. De qualquer forma, também, se há uma questão de foco quanto mais você treinar, repetir a aprendizagem melhor então, em casa, você deve estimular tecnicamente para ajudar nessa fala. O meu workshop Brincando e Estimulando o link está na bio do meu Instagram é o segundo botãozinho você clica lá, ele vai te ensinar a como estimular em casa em dois dias você faz o curso Tchau, tchau!